Oi, oi meus amores! Tudo de boa, gente? Eu espero muito que sim. Eu vim com novidades aqui pra vocês. Eu vim trazer as novidades da Melflor. Eles trabalham aqui com a moda plus size. A entrega é garantida, super confiável. Eles têm vestidinhos, olha que lindos esses vestidos, de alça, com babado. Tamanho único, gente, mas veste um tamanho GG. Veste até uma numeração 52. Na Malha Leila, o preço é incrível, custando apenas R$16,00. Olha só, gente, que baratinho esses vestidos. Ela tem variedades de estampas, certo? Lembrando pra vocês que essas são algumas das estampas que eles têm. Eles mostraram, mas são várias estampas. E toda semana tem estampas novas. Olha que maravilha! E o precinho aí é apenas de R$16,00. Tem esse outro modelinho, que é o vestido de alça, midi, com tamanho midi. Tamanho único, tamanho GG. Mas veste até uma numeração 52. O tecido desse modelinho de vestido é suplex leve. Suplex leve. O preço fica de apenas R$15,00. Olha só que ótimo, gente, R$15,00 apenas. Vocês também vão poder adquirir vestidos regata na Malha Canelado, certo? Malha Canelado. Tamanho GG. Veste um tamanho único, mas um tamanho GG. Até uma numeração 48. Esse modelinho veste. Fica de apenas R$18,00. Olha que baratinho, R$18,00. Tem cardigan no tamanho único, tamanho GG. Veste até uns 52. No tecido filtrocido de apenas R$20,00. Tem blusinhas de alça, plus, né? No tamanho plus, tamanho GG. Mas veste de uns 52 a uns 54. O tecido é Malha Canelada. O preço R$10,00 apenas, gente. Blusinhas na Malha Canelada de R$10,00 apenas. Veste a numeração dos 52 até uns 54, certo? Lembrando pra vocês que essas são algumas cores e estampas que eles têm. Mas sempre e toda semana tem estampas e cores novas. Eles trabalham com a moda plus size feminina. Envia pra qualquer lugar do Brasil através das excursões. Não precisa de CNPJ pra comprar, certo? Pagamento com transferência brancária ou PIX. Frete é por conta do cliente. O pedido mínimo pode ser até 10 peças. A partir de 10 peças, podendo ser surtida a mercadoria. O pedido mínimo é a partir de 10 peças, viu, gente? Podendo surtir mercadoria. Variar, modelar, né? Tipo, 10 peças, né? Podendo surtir entre vestidos, blusa, cardigan. Entre em contato com a Mel Flow pelo WhatsApp. 819-9692-2211. Vindas presenciais aqui no Moda Centro Santa Cruz, no Setor Vermelho, na Rua G, Box 95. A Mel Flow também tem o estragan, que é arroba Mel Flow Oficial. Sigam lá, gente. Pra vocês estarem sempre por dentro das novidades da Mel Flow, tá bom? Tchau, tchau. Ficam todos com Deus. Boas compras, gente. Estou aqui a loja, porque aqui a Mel Flow tá arrasando aí com os preços. Modelos lindos aí no tamanho plus size, né? Diretamente do fabricante. São fabricação própria. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.